Fala galera, aqui é o Hiros, estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez continuando com Detroit Became Human Vamos continuar 6 de novembro de 2028 Reconcilia-se com o Tim Anderson Olha o perigo aí Não tem erro nenhum, vamos dar uma analisada Apareceu outra coisa pra ver aqui, deixa eu só ver antes Pedro Abdar, nascimento 2005, caralho Tá, não dá pra ver o outro ali? Não tem outra parada pra analisar ali? Tá O que ele pediu pra eu me analisar? Tá certo, aceito Isso mesmo Não vai se arrepender Qual é o teu problema? Você nunca faz o que eu mando Para de me seguir pra todo lado feito um pudro Acho que nosso relacionamento começou do jeito errado Deveríamos esquecer o que aconteceu e recomeçar O que acha? Olha, enviaram um boneco de plástico de parceiro e eu tô lidando com isso Mas se acha que vamos ser amigos, você é muito estúpido Tá Vamos analisar aqui o launch do cara, né Hambúrguer Apareceu uns 10 mil informação, mas eu li como hambúrguer Refrigerante GG Tem cal, açúcar, cal... É refrigerante, cara Valeu, galera, eu tô com fome Não deixe essa coisa aqui Ah, sem chance Não para de me seguir Vamos deixar ele em paz então, tchau aí Eu quero o pedido É o mesmo jogo sempre Mano, o cara é chato, mano Viu? Esse Pedro A proposta dele era aposta ilegal Não era? É, é o nome menos comum nos estates, né, cara Tão simples no Brasil Comida grátis, bom apetite Bom apetite Vamos falar sobre isso Esta manhã, quando perseguimos os divergentes Por que não quis que eu cruzasse a via? Você poderia ter morrido E... Não quero cuidar da papelada de equipamento danificado Gostaria de saber alguma coisa sobre mim? Ah, não Ah, é Por que fizeram você parecer tão bobo e deram essa voz estranha? A Cyberlife tem androides feitos para trabalhar em harmonia com humanos A minha aparência e voz são feitas especificamente para facilitar minha integração Fizeram merda Fizeram merda Ah, ranque androides É melhor eu contar o que sabemos sobre divergentes Leu minha mente Procíquio Acreditamos que uma mutação ocorre no software de alguns androides A qual os leva a emular humanos e emoções Simplifica, tá? Não sentem verdadeiras emoções São só confundidos por instruções irracionais Que podem causar ações imprevisíveis Não, humanos Emoções Então a gente estraga tudo Os androides não são tão diferentes de nós Só tenho opção Posso fazer uma pergunta pessoal, temente? Por que você odeia tanto os androides? Boa pergunta Tenho minhas razões Já lidou com divergentes antes? Já Alguns meses Um divergente ameaçou pular de um telhado com uma garotinha Eu consegui salvá-la Aposto que fez o deverzinho de casa Sabe tudo que tem disponível sobre mim? É, eu queria mentir Estou focado no caso, tenente O resto não me interessa Eita Eu já tenho um relatório de um sospeito de divergência Fica algumas quadras Não achei que ele ia falar exatamente assim Deveríamos dar uma olhada Termine de comer Vou estar no carro se precisar de mim Porra, aí não, mano Achei que ele ia falar de maneira um pouco diferente Achei que ele ia falar tipo Não sei não Conta aí, tá ligado Ficou sem bateria, neném? Sinto muito Tinha um relatório para a Cyber Life Então planeja ficar dentro do elevador? Não Já tô indo O que sabemos sobre o cara? Não muito Só que um vizinho relatou ter ouvido sons estranhos vindos desse andar Teoricamente o lugar estava vazio Mas o vizinho disse que viu um homem escondendo o LED da cabeça Ah, qual é? Se formos investigar cada vez que alguém ouvir barulhos estranhos Precisamos de mais polícia Penas de pássaro Vamos para o comum Estava mesmo fazendo um relatório lá no elevador? Só de fechar os olhos? Correto Merda Queria eu fazer isso Tem alguém em casa? Abra, polícia de Detroit Atrás de mim Certo E esse daqui? É mais um diário Mais uma revista Que merda é essa? Cheio de pomba Meu Jesus Que cheiro é esse? Tem esses negócios na parede para tudo que é lado Acho que viemos aqui à toa O cara já foi Nossa Vamos para a porra Cartaz de fazenda urbana Mais alguma coisa Ah, é o logo O mesmo Parece um labirinto Mesmo parado Mesmo desenho Uma coisa aqui Eu não sei Parece um caderno Mas É indecifrado É pássaro para tudo que é lado Porra Nossa Tá dando um lag Esses passarinhos Essas pombas O suspeito não come Mais próximo Mais próximo de ser um divergente Suspeito gosta de animais silvestres Animais Seu animal Jaqueta militar R.T. Provavelmente são iniciais Grigotores iniciais na jaqueta? Isso é o que uma mãe faz na pré-escola Carteira de motorista Nome Rupert Não sei o que Legal A gente não veio aqui à toa Aqui eu acho que acabou Sai pombo Ó, tem umas rasuras ali também Igual Parece que é igual O que tinha no banheiro Lá do Do outro maluco Sabe o que significa? R.A.9 Escrito 2.471 vezes É o mesmo sinal Escrito pelo androide do ortismo Qual será a obsessão Com esse sinal? Parecem labirintos Ou sei lá Estranho, né? Escreva obsessiva compulsiva O que é que tem aqui? Livros de papel? Achei que fosse o único cara da cidade a perder O que é que é hoje? Sangue azul Os eletrônicos Os eletrônicos não tem O cheiro do papel Não vemos As páginas amarelas Ó, tirou O LED O LED dele tá na pia Não é surpresa Era um androide Nenhum humano viveria com os pombos de merda Verdade Não correria com os pombos Não correria com os pombos Mas é uma coisa aqui Marca texto Usado recentemente O suspeito correu pra sala Ele bateu a cabeça? Não Não Ele só Se segurou ali Então o androide foi pra sala Ele tava Correndo Da gente Marca de dedo recente Riscos recentes Marca de dedo? Tipo Então não era só ele Era um humano também Porque Eles não deixam marcas Ou não deixam Na marcas Na sala Escorregou na gaiola Ele escorregou no chão O maluco desastrado O suspeito ainda está aqui Exponha o suspeito Vamos nessa Esses pombos de bosta Tá esperando o que? Vai atrás Tá porra Perseguição Caralho 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 Que bonito Fácil demais Mais lento Rápido demais E arriscado Vamos pelo arriscado Vai Carapoe também Equilibrado Desvio mais seguro Rápido mais arriscado Caralho Ele nos dá Umas escolhas Que a gente pode fazer Tipo assim Caralho Caralho O moleque é bravo Sai caralho Sai caralho Já está criando o que? Que planta velho Quase Vamos por aqui 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 Puta merda Puta merda Puta merda Puta merda Puta merda Caralho Caralho Veram Tocado ali embaixo Caralho Para onde agora? Merda Merda Foi quase Foi minha culpa Tinha que ter sido Mais rápido Teria apanhado ele Se não fosse por mim Tá tranquilo Sabemos a cara dele Vamos achar Oconor Nada Ele ia falar obrigado Salve o Hank Gostei desse capítulo Cara Vamos nessa Tô dando pra ver O que que tá acontecendo Com isso Com o Marcos Quem são vocês? Fugitivos Igual a você Meu nome é Josh Eu sou o Sam North Eu não entendo Achei que Jericho Fosse um lugar Onde androids Vivessem livres Vivemos livres Sim Pode não ser O que esperava Mas não temos donos Aqui Não pertencemos A ninguém Quantos vocês são? Tem 19 de nós Ainda funcionando O resto foi danificado Escapando dos donos Muitos tentam chegar A Jericho Poucos conseguem Humanos não ligam Para nós E vocês sabiam Que só androids Conseguiriam encontrar Não é? Só os nossos Semelhantes Encontram Jericho Se você decifrou os sinais É porque um de nós Confiou bastante Para lhe dar o código Eu quero que podemos Ser livres Achei Jericho Eu entendo Como se sente Mas somos mais livres Aqui do que toda a sua vida Esperar as cegas Por alguma novidade? Não vejo isso como liberdade Está perdido Assim como o resto de nós Não pedimos isso O que nos resta agora É encarar Está salvo aqui Pode ficar conosco O tempo que for Vai falar com a Lúcia Talvez ela possa te ajudar Acumode-se Encontre Lúcia Explore Jericho Essa musiquinha Esse cara é mó sinistrão Fica parado Tipo Somos livres E agora? O que a gente vai fazer? Vamos ficar parado Somos livres 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 eu posso fazer Cyber Life Dock West calculando rota deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada tá melhorada no ambiente aí que vocês eles estão muito estranhos, muito assombrou olha isso, cara essa é a Lucy? deixa eu acender aqui primeiro tá vendo alguma coisa daqui, mano? essa deve ser a Lucy, então vou falar aqui primeiro com essa só pra ouvir que humanos também temem a morte ouvi? você sabe o que acontece depois da morte? não não, eu não sei bom, eu logo vou descobrir quais são os humanos? Marcos foi bom te conhecer, Marcos morreu que tensa que tensa eita que doideira senta aí me mostra vou parar o sangramento vou parar o sangramento né, cara não senti mais que o cara beba isso bebida top bebida top me dê a sua mão me dê a sua mão é muita escolha, né? não não eles não não eu tô E perdeu tudo Você foi pro inferno e agora ele está em você Seu coração é conflituoso Uma parte é sombra, outra parte é luz Ou vai prevalecer Suas escolhas ditarão nosso destino Pois é Proponha um plano para Simon Ok, nossas escolhas ditarão o destino Ou seja Daqui, a partir daqui Eu acho que vai ser como se ele agisse como um líder Sobre eles Simon Eu sei onde encontrar novas peças Cyberlife tem armazéns no porto de Detroit Eles tem tudo o que é necessário As docas são protegidas Não dá pra simplesmente entrar lá e pegar Os humanos nunca vão deixar E é por isso que não vamos pedir permissão Não temos nenhuma arma E mesmo que tivéssemos, nenhum de nós sabe lutar Podemos roubar as peças sem ter que lutar Vão acabar matando a gente Talvez Mas é melhor do que ficar parado até desligar Tô com você Acho que vale o risco Certo Estou dentro Bom É isso Eu achei que ia ter algumas Escolhas, tá ligado Mas ele meio que só falou Não tem muita coisa Mas tem mais coisinhas pra explorar 6 de novembro de 2038 Esse clima chuvoso É muito particular Da Quantic Dream De todos os jogos dela Tomara Casarão Acho que chegamos Batei uma palma Como é que é Tá aberto Porra de casa Então era esse o endereço Que o cara do caminhão de lixo Passou pra gente O androide Que casaram doido, cara Bom, vamos nessa Não temos lugar pior por aí mesmo Melhor Pior Não sei Não temos outro lugar Você vai tocar a campainha? Como é que é? Aí eu toco Ou de casa Você é o Eslático? Quem pergunta? Disseram que nos ajudaria Não sei quem te disse isso Você veio ao lugar errado Lá mesmo Espere Precisamos de ajuda Entra Não sei não Esse cara aí Pode entrar Sem cerimônia Já vamos vasculhar Que a casa não é nossa Mas A gente vai vasculhar Tem bastante livro Tem um porão ali Muito misterioso A gente pode ir lá? Acho que não Eita Ah, não tenho medo Do nosso amigão Tá, porra Lúter é só um dos androides Que eu ajudei Ele me faz companhia Nesta Casa enorme E vazia Tô com um certo receio Não pelo grandão Por favor Também pelo grandão Pode ficar à vontade Como souberam de mim Um androide Que encontramos Disse que você ajudaria Entendi Divergente E quanto a ela? Ela é humana E? Querem achar um lugar seguro Um lugar onde possam ter Uma nova vida? É, basicamente O Canadá é lindo Nesta época do ano Segundo dizem Belíssimas paisagens Seu aberto Ar limpo E sem leis para androides Ótimo lugar pra recomeçar É isso que... Toda música Todo clima, cara É claro Não tá legal Não tá legal Eu posso ajudar Mas Mas antes Temos que retirar O seu rastreador Rastreador? É Todos os androides São feitos com dispositivo De localização Sempre ativo Mentira Senão eu já tinha localizado a gente Eu vou remover o seu E estarão ânguas a salvo Mentira, cara Me sigam A garotinha pode esperar Na sala de estar Não Ela sempre fica comigo É, porra É, porra Vem por aqui Cara Todos os ossos do meu corpo Estão falando que esse cara É um filho da puta, velho O que precisamos estar no porão? Lembrando que eu não jo... Aham Tá, tá Entendi Lembrando que eu não joguei A partir do capítulo anterior Eu não joguei nada E do final do outro capítulo Também não Vamos sair, eu tô muito preocupada Vamos, vamos sair Vai ficar tudo bem, Alice Ele vai tirar meu rastreador E podemos recomeçar a vida no Canadá Você quer isso, não quer? Cara, esse lugar não é nada legal, mano Por favor, ignore a bagunça Precisava de algo Discreto para as máquinas Remover rastreador é ilegal Então, optei por descrição A conforto Espero que a pequena não se assuste Não, ela é corajosa Isso é bom Vem, Alice O que ela tava olhando? Ó, liberou uma opção Primeira cela depois da curva Se você quiser esperar ali Eu acho que aquele cara Aquele androide lá Também não tinha boa intenção não Do caminhão do lixão Do caminhão do lixo Não posso passar por ali Mas agora fodeu, velho Fodeu, mano Mano, olha o tamanho desse cara, velho Olha o tamanho do maluco, velho Tô com medo, mano Deixa eu pegar muita merda O que vocês achem? Ai, meu Deus do céu Vou logo avisando Isso vai ser desagradável Sabe o que é estranho? Por algum motivo bizarro Já era, fodeu Os rastreadores param de funcionar nos divergentes Por isso é difícil encontrá-los Que filha da puta Eu sabia, mano Ele não precisa tirar Cuidado a puta Filha da puta E tão iludida Seu merdinha Acho que é hora de acabar com a sua tristeza Não, caralho Não, caralho Não, 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 não Começou o reset O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Seu gay do caralho Isso é o que ganha por ter um sonho Sempre termina da mesma forma Lágrimas e desilusão Confie É melhor apagar sua memória E não sentir mais nada Sem mais dor Sem mais Esperanças Quase sempre inveja Caralho Ah, pobre Alice Oh, acho que a mamãe não se lembra mais de você, não é? Acho que mamãe esqueceu você completamente Caralho, o que aconteceu com você? Não esqueci não Certo, já chega, vem Filha da puta Me mordeu Corre Eu vou te ensinar a ter bons modos, sua pirralhinha Corre, caralho Cara Acorda, Cara Filha da puta Você tá junto com ele, né? Seu filho da puta Me encontra na sala de Esther Consigo Contra a forma de fugir Caralho Eles vão sobreviver Porra, filha da puta Tá em 30% R2 Caralho Caralho Cadê? O que mais, o que mais que tem, o que mais que tem Provocar um curto-circuito Como é que eu faria isso? V2 Ah lá, quadrado, quadrado Não dá Não dá Ah não, velho Nossa, tá de sacanagem, mano Caralho Mas o reset tava em 30% Tipo Que porra, velho Ah, mano É sério, mano Não, eu não acredito nisso Não, eu tenho Tenha Apagou a memória dela Não Isso não está acontecendo Você tem que se lembrar Faça por ela Ele gosta de brincar Criar monstros Pra se divertir Mas quem é o monstro? Olha o que fez com a gente Você tem que lembrar de quem é Do contrário, a garotinha morre Caralho, velho Parece humano esse cara Será que dá, velho Pra sair de lá a tempo? Ah, caralho, velho Tô muito puto, velho Eu achei muito que ia dar tempo O cara tá ali Não tenho permissão pra subir Eu tenho alguma coisa por aqui Será que pra eu pegar? Eu tenho alguma interação Olha a interação com o casaco dela Interação não Podem ficar à vontade Tem alguma outra coisa aqui? Ah, cara Tem uma saída por ali Tem a outra parada ali Só um minuto tem alguém lá fora Olha O jantar do mestre está pronto Leve para ele Sem dúvida Ah, velho Que desgraça Eu tô muito puto, velho Ódio, mano Por que você não coloca naquela mesa ali? Se livra dessa carcaça Ah, leva-a pro outro cômodo Ouviu o que eu disse? Sim, Slantico Sim, Slantico Eu devo terminar aqui em 10 minutos Vou dar uma olhada na garota Ver o que faz Entendido, Slantico Trarei a criança dentro de 10 minutos Caralho, velho Dentro de 10 minutos Eu tenho que encontrar alguma maneira de Deixa eu ver, mano Tá, vamos tentar ser rápido aqui, vai Quem é a garotinha, lembrar-se R9 É o que os androides vivem escrevendo Os divergentes Deixa eu ver o que tem por aqui Isso leva pro corredor Eu quero ver se tem mais alguma coisa por aqui Lembrar-se, caralho Eu tenho que lembrar O pai dela usava drogas, né? Tá aparecendo ali Corredor Que mestre, cala a boca Deve sempre obedecer o mestre Ah sim, deve sempre obedecer Não deveria estar aqui Não tem motivo mestre Não, você não tem motivo não Se você não tem ordens Deve ficar aqui esperando Ah sim, deve obedecer Sim, deve obedecer Caralho, velho Olha que merda, mano Olha que merda, mano Bora-se Você é louco, mano Ah, olha o livro Ele tem um livro igual o dela Meu nome é cara Ela lembrou? Alice Porra, mano Vamos verificar Fuja, encontre Alice Primeiro tem que encontrar Alice Ele vai trazer ela Em 10 minutos, então Caralho Caralho Eu tô ocupado demais, cara Não posso ficar vendo essa porra, não Onde ele colocou ela Essa casa não pode ser tão grande assim Tô fazendo isso porque pelo menos pausa o tempo Eu fico olhando em volta ao redor Eu acho que pausa o tempo, né Tá ali, tá ali, tá ali Alice Cara Cara, você lembrou de mim Cara, você lembrou de mim Eu nunca te esqueceria Eu sinto muito Tinha razão Nunca devíamos ter vindo Temos que fugir Me segue Não faz nenhum barulho, ok? Porra, velho Elas não tiveram tanta, entre aspas, sorte como o Marcos, né Caralho Não passou o tempo ainda Sim, Slatko Eu terminei aqui Vai pegar a garota Agora mesmo, Slatko E pra aqui, e pra aqui Slatko O que? A garota desapareceu É impossível ela desaparecer Ela tem que estar em algum lugar O que está esperando? Procure! Caralho, velho Que medo, mano Não sei quanto tempo eu posso ficar aqui, entendeu? Não sei quanto tempo eu posso ficar aqui, entendeu? Já vou Espera ele ir Vamos ver se a gente ouve um barulho de porta Que? Pro corredor, pro quarto Tipo Tratado Não adianta você surgir Não vou escapar de mim Ah, eu apertei Eita porra Eita porra A porta dos fundos A porta dos fundos estava aberta A porta dos fundos estava aberta Ah, droga Que vence não é para apertar, eu tenho que saber Alice Vai Não, eu amo você Vai, corre o mais rápido que quiser Eu te avisei Sonhos terminam em choro Deve ter me ouvido O que está fazendo? Sai da minha frente Não 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 desta vez Eu mandei sair da minha frente Eu vou atirar em você Não ouça O que fazem aqui? Quem os deixou sair? Se afastem de mim Se afastem de mim Obedeçam, eu sou seu mestre Eu sou seu mestre Não queria machucar vocês Mas Ele me programou para obedecer Quando vi a pequenina Arriscando a vida para te salvar Foi como abrir os olhos pela primeira vez Finalmente pude ver Eu sei que não tem motivo nenhum para acreditar em mim Mas eu conheço alguém que pode te ajudar na fronteira Posso levá-las até lá Posso levá-las até lá Posso protegê-las Você e a garota Caralho Caralho velho Tá bem Confio em você Não muito mais O cara só se virou contra no último momento Sério Tive tanto medo de perder Um olho no peixe e outro no gato rapá Mas respeito Respeito Caralho gás Que cara filha da puta velho Meu Deus Achei bom que ele morreu Otário lixo do caralho Otário lixo do caralho Tinha os outros finais pelo jeito Tinha mais Mais dois finais 6 de novembro de 2038 Esse é o único cara que a gente teria realmente que controlar o software O que ele tá com guarda-chuva? É Vocês vêem direto que aparece ele Sempre que aparece ele aparece tipo É Alguma parada do software Tipo se ele tá sobrecarregado ou não Se ele tá virando Se ele tem tendência a virar convergente ou não né Eu acho que essa é a grande sacada do jogo Tipo Transformar ou não Esse cara em convergente Mas ele é tão Mas ele é tão As opções com ele é tão equilibradas Que É difícil saber o que que eu faço Às vezes Por mais que eu queira por exemplo Falar Fazer ele Tentar falar Fazer os outros falarem É Como aquele cara do esconderijo É Tentar convencer o outro cara e mentir pra ele Pra ele soltar a garotinha Por mais que isso aconteça Ainda assim É Sei lá cara É complicado demais Se for realmente essa tarefa Tentar converter ele Ou não A parte de converter é complicada Oi Amanda Connor Estava esperando você Vamos caminhar um pouco Vamos caminhar um pouco? Não mas Não tem opção Eu não tenho mesmo Achei que eu ia queimar a cara e aparecer O divergente parecia um caso interessante Pena que você não conseguiu capturá-lo Ela nunca está feliz com a gente Não tem desculpa Devia ter sido mais eficiente Conseguiu descobrir alguma coisa? Eu achei o diário Na verdade essa parte aqui Se a gente não falar nada Tipo ficar falando só Por fora da história Das coisas que a gente descobriu A gente pode Ele era fascinado por aves Acho que a gente pode Transformar ele E animais de estimação Mas nada igual a isso Mas eu acho que agora Você chegou bem perto de capturar o divergente Como o seu relacionamento com o Tenente está indo agora? Tá melhorando Eu comecei a entendê-lo melhor E ele está se acostumando a minha presença Só vou colocar assim Não vou falar nada para ela mais não Que se for essa velha Ela tem maior cara de ser filha da puta A divergência continua se espalhando É só questão de tempo Até a mídia descobrir sobre isso Precisamos dar um basta Custe o que custar Eu vou solucionar essa investigação Amanda Não vou decepcionar você Tomara que desça do seu carro Um novo carro apareceu Passe o Anderson e investigue isso Eu não sei Eu sou muito imparcial Sobre o Connor É aquela parada de querer que tudo dê certo Entendeu? Então se você quer que ele Consiga ir bem no trabalho dele Automaticamente você quer que os Divergentes sejam capturados Mas isso também não é uma coisa que eu quero Agradecemos por escolher a Detroit Dax Esperamos que vocês não gostem de entrar Olha o Hank já está no nível amigo hein Já estou indo na casa dele ó E se eu não ir direto para a porta? Vamos explorar, vamos explorar Vamos explorar E se eu não ir direto para a porta? A luz da garagem acendeu agora ou é uma impressão minha? Acho que não tem muita opção mesmo Tenente Anderson Tem alguém em casa? Encontra Caralho ele deu uma bugada a impressão minha Acho que ele vai tocar de novo só para... Né? Tá, a gente já fez... Já tentou ser chato né? Vamos tentar ser invasivo agora O cachorro dele? Ah, o cachorro lá O que é aquilo brilhando lá? Churrasqueirinha? Nem churrasca ele não deve fazer Eita porra Tenente Anderson Calma Calma Sumo Eu sou seu amigo Tá? Eu sei seu nome E vim aqui salvar seu dono Veja como está o rank O cara estava com uma arma na mão velho E bebidas Bebidas já é normal dele Mais uma arma Black Lamb Black Lamb É porque que ele estaria segurando a arma dele em casa sozinho, entendeu? Bebendo é ok né? Tipo... Ele sempre está bebendo É isso que eu quis dizer É isso que eu quis dizer Vestígio de álcool, claro Tenente Como alcoólico Acorda Tenente Acho que ele está de boa Sou eu, Connor Sou eu, Connor Vou deixá-lo sóbrio para sua segurança E tenho que avisar que pode ser desagradado Vai embora da minha casa Desculpa, Tenente Mas preciso de você Agradeço desde já a cooperação Vai embora daqui, ô porra Sumo, ataca Isso aí Ataca Oh Sumo, tá fazendo grande serviço Eu acho que eu vou vomitar Vomita não Agora não Ah, me deixe em paz, ô cuzão Eu não vou sair daqui Solta Vai tomar um banho Tá fazendo o que, ô porra? Porra Eu não quero banho Valeu Desculpa, Tenente Demare o seu próprio bem Desliga aí Desliga aí Desliga aí Que porra Um homicídio foi reportado 43 minutos atrás Não consegui achar você no Jimmy Então vim ver se estava em casa Jesus Eu devo ser o único policial Do mundo inteiro Que é atacado em casa Pelo próprio androide Ah, não é não Não dá pra me deixar em paz? Talvez devesse abandonar o caso Eles vão designar alguém Para eu focar na minha missão A porra da tua missão Isso é tudo que importa, né? Olha, Tenente Está fora de si Deveria... Mete o pão Vai embora agora Eu entendo E sinceramente espero que você resolva seus problemas pessoais Esse homicídio O que sabemos agora? Um homem foi encontrado morto num bordel no centro O relatório diz que tem androide envolvido Talvez não seja uma má ideia sair e pegar um ar Tem umas roupas no quarto, no closet Eu vou buscá-las Ok O que você quer usar? O que você quer usar? Dane-se A gente... Ah, eu vou escolher aqui Listada Eu escolhi essa listada Tava entre essa e a outra Rajada, nem sei lá o que que é Maravilha, só Me dá 5 minutos, ok? Sim Tá bem exasso Descubra mais sobre o Hank Dá uma olhada aqui Eu não sei se tem que folhear Pra contar que a gente leu Sugerem que a sombra da terceira guerra Aumenta a cada dia Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos vasculhar a sala dele Mexer na sala dele Tem aqui Aqui é pra garagem, não é? Não dá pra mexer Tem os brinquedos do cachorrinho Hum 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 Os troféus Os troféus Hank adora jazz Ele gosta de umas baladas então Não é isso Atum's blues Ah, vamos colocar pra tocar Não dá pra colocar um Um Uma baladinha aí Tem uma bala, né? O Hank tem tendência a suicidas Eu não vou perguntar porque Eu já sei que Como é que ele vai reagir Vai tomar do seu cu Você não tem que me perguntar porra nenhuma Vai se foder Ah Sabia que tinha algo do tipo Ah Sabia que tinha algo do tipo Anderson Qual O filho dele Tem que perder o filho Provavelmente por causa De algum android Alguma coisa relacionada a isso Por isso que ele tem Raiva Seja bonzinho Sumo Não vai demorar Seja bonzinho, sumo Ficou ligado Roleta russa Nome mais próprio pra esse Pra esse mesmo Ahn Faltou uma coisa em inspirar por Hank Eu acho que era ouvir na porta lá Bom Acho que por aqui tá bom É Já tá bom em uma hora e pouco Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo episódio Um grande abraço a todos Valeu Falou Fui